Alô amigos do nosso canal, hoje nós vamos estar ensinando para vocês aí como é que se formata um Positivo Motion, modelo dele Q232A. Vamos estar dando uma passadinha aqui nas configurações desse notebook primeiramente para vocês. Esse notebook aí ele carrega na lateral esquerda aqui um USB que é 3.0, que é azul, roda mais rápida, e uma entradinha aí de mini HDMI ao lado dela. E desse lado direito aqui, nós temos aí outra entrada USB, que é a preta 2.0, ao meio aí o cabo P2, que é o fone de ouvido, e ao lado aí o microSD, que é o cartão de memória. A configuração desse notebook aí galera, vamos aqui no demonstrativo aqui, ele carrega um HD de 32 GB, que é um HD SSD, é um HD eletrônico, que roda rápido. Ele traz também 2 GB de memória RAM, que o módulo dela é o modelo DDR3. E vem também com processador Intel Quad-Core. Ok galera, e esse notebook aí, esse notebook de preferência aí, esse notebook é para um uso doméstico, um uso de escritório, não é especialmente um computador para jogo. Entendeu? E o suporte para esse notebook aí, é o Windows 1064. Não tem que instalar o XP e o 7 nele não galera. Outra informação desse notebook aí, ele não tem gravador de DVD, né, aqui ao lado, como pode notar aí, não tem gravador de DVD, e ele também não tem placa de rede, só a rede dele, somente o Wi-Fi, a cabo não tem. Uma orientação que eu passo para vocês, se você não tiver Wi-Fi e quiser colocar a cabo, que a cabo, os dados rodam mais rápido, entendeu? Eu indico para vocês aí, para vocês comprar esse adaptador 2.0, né, que é uma plaquinha de rede externa, vocês espetam ela na entrada USB, e depois vocês tentam colocar o drive dentro do computador, ou você baixar do site. Você plugando isso aí, você automaticamente vai ter uma rede a cabo no teu notebook. Outra informação para vocês aí, nós vamos estar formatando esse notebook aí com um gravador USB, um gravador externo, é como se fosse um pendrive. Se você tiver um pendrive, basta somente colocar o pendrive bootável na USB, é como se fosse um gravador de DVD. Eu vou colocar o gravador de DVD e vou pôr o DVD dentro dele para dar o boot. Ok, galera? Já já aí a gente vai voltar aí para a gente explicar para vocês passo a passo como dar o boot nesse notebook. Nós vamos explicar agora como é que dá o boot nesse notebook. Vamos lá, galera? Nós vamos pressionar o power aqui, e ao acionar ele, nós vamos apertar a tecla F11. Ok, já apertamos a tecla F11 aí, podemos ver aí que o notebook ainda não está plugado ainda o nosso drive externo, que só tem um boot ainda aqui, o boot do HD, né? Está indo pelo HD. Agora a gente vai querer que faça agora pelo gravador externo. Ok, galera? Nós vamos aqui plugar o nosso gravador externo na entrada USB. Plugamos. Nós vamos dar agora um Ctrl Alt DEL para reiniciar. Ok. E vamos voltar na F11 de novo, galera. Apertando na F11. Ok. Como pudemos ver aí, agora tem um boot do HD e o boot pelo gravador de DVD. Se a gente tivesse espetado aí o pendrive, né? Ele mostraria aqui o pendrive. Como eu espetei o gravador de DVD, ele reconheceu o meu gravador. Galera, essa fase aí é só apertar o Enter do teclado agora. Que ele vá direitinho agora pelo... Aperta Enter aqui agora. De novo, pressionando. Ele já está buscando aí a inicialização pelo DVD. Vamos aguardar um minutinho, galera. Essa parte ainda demora alguns minutinhos. Esse notebook é um pouquinho lento, ele, nessa fase mesmo. Ele está fazendo a leitura de um bocado de coisa no notebook. Já, já ele vai iniciar. O nosso vídeo está corrido. Ok, não estou me cortando por enquanto, não. Até entrar na primeira fase. Quando começar a instalar o Windows aí, a gente vai dar um pause. Mas por enquanto a gente está direto, tá? Esse tempo dele é ainda normal, ainda, dele colher as informações. Vamos aguardar. O DVD já começou a piscar. Ok, ó. Já fez a leitura aqui embaixo, já, ó. Já começou a rodar aqui, que é sinal que já começou a inicializar. Vamos aguardar mais um instantinho à toa. Ok, galera, já buscou já a leitura. E está aí. Já chegamos à primeira fase, né? Nós vamos vir aqui agora na configuração Português Brasil, né? O nosso país. Deixar Português Brasil. E instalar agora. Vamos aguardar mais um minutinho. A instalação está sendo iniciada. O DVD está girando de novo, que está buscando a informação. Já vai avançar já, já. 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 Aí, chegou a fase agora dos termos da Microsoft. Vamos acertar os termos da Microsoft. Lembrando a vocês aí que esse que estamos instalando aqui, essa última atualização foi de junho de 2018. Vamos clicar e avançar. Em seguida, a instalação personalizada, tá? Vamos aqui agora excluir todas as partições que tem no HD, tá? Excluir e ok. Tudo quanto é partição aí vocês podem excluir, tá? Exceto quando você tem algum backup aí. Aí, nela, não precisa mexer, não. Nas demais, pode excluir tudo. Para a formatação ficar bem limpa ela. Essa outra aqui agora exclui também. Ok. Agora a gente vai vir aqui e clicar em novo. Novo e aplicar e ok. Vai clicar, vai criar uma partição única. Ó, já criada essa partição aqui. E essa aqui são arquivos do sistema reservado, tá? Essas aqui de cima. Vocês vão ter que clicar nessa quarta aqui, ó. Que é o espaço primário do sistema. Aí vocês vão clicar em avançar. E aguardar a instalação até o final, tá? As fases aqui. Copiando os arquivos, preparando, instalando recursos. E instalando atualizações, tá? Quando eu estiver reiniciando na última fase aí eu volto para prosseguir para o vídeo. Então o nosso Zoom Notebook aí reiniciou, né? Já passando por outra fase já. A nossa região aí, vamos selecionar agora Brasil. Vamos selecionar aqui, português Brasil ABNT2. Clicar em sim. Essa função do que? Do layout do teclado. Pular ela. Aguardando mais um segundo ainda, galera. Tá pedindo para conectar uma rede. Vamos ignorar por enquanto. Ó, conectar não também. O nome do computador aqui. O nome desse cliente aqui é o... Gianpaulo. Vamos avançar. Nessa fase aqui, se você quiser botar a senha aqui, pode colocar a senha. Em seguida, de novo, conferir ela, digitar novamente. Aqui eu vou deixar sem senha, porque ele não quer senha. Vamos avançar direto. Vamos aguardar mais um minuto aí. Tá perguntando aqui da Cortana, recusar. Eu não gosto, não. Também não. Agora os termos de configuração aqui, você pode deixar ele, tá, galera? Que isso aqui já é todo padrão, já. Pode deixar da maneira que tá, já. E aceitar. Um momento agora que eu ia fazer totalmente toda a configuração do sistema agora. Tá. Agora ele tá preparando tudo. Só aguardar um minutinho, galera. Só um minutinho. Quanto é que é a parte do micro, né? Treino. Tem um pouquinho aí que é o alas. O alas, o som dos canos. Tem ainda. Aí faz isso. É. Falta agora pouco tempo agora, galera. Só aguardar agora aí que já tá finalizando já. Pro primeiro uso. O vídeo tá corrido aí, por isso tá demorando um pouco, tá, galera? Só aguardar aí. Tchau. 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 Tchau, tchau. Já tá na reta final já. Só não pode desligar o computador, vamos aguardar até o término, tá? Tá informando aí que quase pronto. Ok, galera, então tá aí. A formatação foi concluída com sucesso, tá? Só tá faltando aí a instalação de alguns drives, entendeu? Da rede, áudio, entendeu? De repente Wi-Fi. O sistema operacional, então, foi instalado com sucesso. Ok, galera? Fizemos, então, essa videoaula aí do Positivo Motion Q232A. A qualquer momento a gente volta com nova formatação de outros modelos. Valeu, fui, tchau.